Olá pessoal, tudo bem? Então gente, hoje a gente vai fazer a correção da atividade da semana 11 e 12, dessas duas atividades. Então a gente começa aqui, a atividade do dia 20 do 7, a gente vai corrigir as questões 3 e 5 e a atividade do dia 27 do 7, a gente vai corrigir as questões 6, 9, 11 e 12. Aí baseado na correção do dia 27 do 7, vocês vão finalizar a atividade da segunda-feira, tá? Na aula de hoje, ok? Então vamos lá. Aí eu peço que vocês peguem o caderno e vão fazendo a correção, acompanhem a correção. As questões que estiverem corretas, vocês colocam o certezinho do lado e a questão que estiver errada, vocês façam a correção no caderno de vocês, tá bom? Então vamos lá. O que é que diz aqui a questão número 3? Você sabe que a⁻ⁿ é igual a 1 sobre aⁿ e que 1 sobre aⁿ é igual a a⁻ⁿ pela propriedade simétrica da igualdade. Nessas condições, escreva na forma de potência com expoente inteiro negativo cada uma das seguintes expressões. E aí a gente tem aqui a letra A, 1 sobre 7⁵, letra B, 1 sobre 10⁹ e letra C, 1 sobre 5⁶ e letra D, 1 sobre 2¹⁰. Então aqui observe que está como uma fração, onde o denominador é uma potência. O que a gente vai fazer? Vai passar isso aqui para essa forma aqui, de potência com expoente negativo. Bom? Então vamos ver como é que fica. A letra A, vou responder aqui mesmo. A letra A, o 7 é a base, então vou colocar aqui, 7 elevado ao expoente 5, porém negativo. Aqui já é a resposta. Então 1 sobre 7⁵ é o mesmo que 7⁻⁵, ok? Então é bem tranquilo, pessoal. Olha a letra B. O 10 é a base, então vai ficar 10⁹ e aí eu coloco o sinal de menos. Ou seja, 1 sobre 10⁹ é o mesmo que 10⁻⁹, ok? Então é bem tranquilo mesmo. Letra C, 5 é a base, então vai para cá. E o 6 é expoente, vem para aqui com sinal de menos, acabou. Então 1 sobre 5⁶ na forma de potência do expoente negativo é 5⁻⁶, tá? E se você tivesse com 5⁻⁶, para escrever na forma de fração, era só fazer isso aqui, beleza? Então vamos agora à letra D. 2 é a base, 10 é o expoente, coloco o sinal de menos. Só isso, pessoal, então é bem tranquilo mesmo, tá bom? Então vamos à próxima questão. Olha aí, questão 5, né? Calcule o valor de cada uma das seguintes potências. E aqui a letra A, né? Primeiro, essa letra A eu vou fazer aqui mesmo, que é muito tranquila. Toda vez que a gente tem potência onde o expoente é negativo, para a gente resolver, pessoal, basta inverter a base. Inverter a base é o denominador, que é 2, vai para cima, para o numerador, e o 1, que era o numerador, vem para o denominador. E aí esse expoente aqui, que é menos 1, ele agora vai ficar como sendo 1, positivo, né? E aí é só fazer a continha. 2 sobre 1 elevado a 1 é o próprio 2 sobre 1. Por quê, pessoal? Qualquer número elevado a 1 é o próprio número. E aí fica 2 sobre 1. E 2 dividido para 1 dá o próprio 2. Então essa aqui, ó, já é a resposta, ok? Então é bem tranquila. A questão número, ou melhor, a questão letra B eu vou fazê-la aqui embaixo. Questão de espaço, tá? Então é 1 sobre 5 elevado a menos 2. O que é que eu vou fazer? A gente inverte a base, ó, o 5 vai para cima, o 1 vem para baixo. O menos 2 passa a ser 2. E agora é só calcular. Pessoal, a gente pode fazer isso, ó. 5 dividido para 1 dá o próprio 5, ó. Quando o denominador for 1, a gente pode dividir, fica até mais fácil. 5 dividido para 1, 5. E aí fica 5 elevado a 2. E 5 elevado a 2, pessoal, é 5 multiplicado por 5. E 5 vezes 5 vai dar 25. E aí acaba a questão. Muito fácil. Não é isso? Vamos agora à letra C. A letra C é menos 5, né? Elevado, ou melhor, menos 5 sobre 2, elevado a menos 3. Mesmo processo, pessoal. Inverte a base, ó. Então, 2 vai para cima, o 5 vem para baixo. Coloca o sinal de menos, né? Repete, né? O menos aqui. E o menos 3 do expoente passa a ser 3. E agora é só fazer continha, pessoal. Menos 2 sobre 5 elevado a 3 vai ser menos 2 sobre 5 multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Como aqui a base é negativa, né? Eu vou colocar entre parênteses. Então, vai ficar menos 2 quintos, ó. Multiplicado por menos 2 quintos. Multiplicado por menos 2 quintos. Isso aqui a gente vai repetir várias vezes. Três vezes, né? Agora, olha o jogo de sinal. Menos com menos, ó. Menos aqui com menos na multiplicação vai dar mais, tá? E esse mais aqui com menos daqui vai dar menos. Ou seja, o resultado aqui é menos. Agora, é só fazer a continha, ó. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2 dá 8. Então, ó. Aqui vai ficar 8. Agora, vamos ver o denominador como fica, ó. 5 vezes 5 dá 25. E 25 vezes 5 vai dar 125. Aí, você pode fazer essa continha também aí no papel, tá? 5 vezes 5 é 25. Aí, você arma a conta. 25. Vou até fazer aqui para ajudar você, ó. 5 vezes 5 deu 25. Aí, eu faço 25 vezes 5, ó. Como é que fica? Bem fácil, ó. 5 vezes 5 dá 25. Fica 5 e sobe 2. Agora, 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Ou seja, 125, como a gente falou aqui. Essa aqui é a resposta da letra C. Vai acompanhando aí, fazendo o seu caderno, tá? Se você acertou, muito bem. Se não acertou, corrija. Na próxima, você acerta, tá bom? Letra D. Menos 1 sobre 8, elevado a menos 2. Bem tranquilo. Inverte a base, né? O 8 vai para cima, ó. E o 1 vem para baixo. Lembre que aqui tem um sinal de menos, ó. Vou colocar um parêntese. O expoente, que é menos 2, agora passa a ser 2. E aí, é só calcular. Mais uma dica, pessoal. Menos 8 dividido por 1 dá menos 8. Sempre que o denominador for 1, vou deixar só o próprio número, tá? Porque menos 8 dividido por 1 dá menos 8. Então, aqui, ao invés de eu colocar menos 8 sobre 1, eu coloco só o menos 8, elevado a 2. E aí, é só fazer a continha. Menos 8 elevado a 2 é menos 8, multiplicado por ele mesmo, duas vezes. Então, vai ficar assim, ó. Menos 8 vezes menos 8. E aí, pessoal, menos com menos na multiplicação vai dar mais. E agora, 8 vezes 8, 64. Então, está aí a questãozinha bem tranquila, tá? Faça a correção aí. Se tiver tudo certo, ok. Se não, corrija. Tranquilo? Vamos agora à próxima questão. Vou puxar aqui. Vou puxar aqui. Estão. Número. Deixa eu ver, pessoal, aqui qual é a que a gente estava fazendo. A gente fez essa. Vou fechar ela. Essa aqui agora, né? É isso aqui. É isso aqui, pessoal. Essa é a questão número 6. Ó, aqui já é a atividade do dia 27 do set, tá? Determina o valor numérico de cada uma das seguintes expressões. E aí, a gente vai corrigir só a letra A e B, tá bom? Então, vou fazer separado aqui a letra A. Depois, a gente faz a letra B, tá bom? Então, a letra A, vou fazer aqui. Primeiro, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, vou pegar essa parte aqui, ó. Menos 1 elevado a menos 3. Vou pegar essa parte aqui primeiro. Aí, depois eu faço essa e depois eu diminuo, tá certo? Então, menos 1 elevado a menos 3. Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Como aqui o expoente é menos 3, a gente teria que inverter a base, tá? Só que quando a base é 1 ou menos 1, se você inverter, o resultado não vai mudar. Então, quando a base for menos 1, isso só acontece quando a base for menos 1, viu, gente? Você não precisa inverter. Só faz isso, ó. Repete e inverte o expoente. O expoente é menos 3, passa a ser 3. E aí, você vai calcular como a gente já sabe. Menos 3, ou melhor, desculpe. É menos 1 aqui, deixa eu apagar. Fica assim, ó. Menos 1, ó. Vezes menos 1, vezes menos 1. E aí, vai ficar como? Vou colocar o resultado aqui, pessoal. Ó, menos com menos dá mais. E mais com menos dá menos. E 1 vezes 1, vezes 1, dá o próprio 1. Então, aqui dá resultado 1. Não é a resposta ainda, viu? É só essa parte aqui, de menos 1 elevado a menos 3. Agora, a gente vai fazer menos 3 elevado a menos 1 aqui embaixo. Menos 3 elevado a menos 1. Agora, sim, a gente precisa colocar o 1 aqui embaixo. Lembra que aqui embaixo tem 1. Aí, inverte, ó. O 1 vai para cima. O 3 vem para baixo. Coloca o sinal de menos aqui. Repete, né? E o expoente, que era menos 1, agora passa a ser 1. Qualquer número, pessoal, elevado a 1, dá o próprio número. Então, vai ficar menos 1 sobre 3. Pronto. Agora, eu tendo esse resultado aqui, pessoal, o que eu faço agora? Eu vou colocar esse valor aqui de menos 1 e diminuir, porque aqui é menos, ó. Menos 1 terço aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Letra A, né? Respondendo a letra A agora. Então, ficou menos 1. Menos, ó, esse menos é esse menos aqui, pessoal, da fórmula. Menos 1 terço. Aí, vem uma dicasinha de ouro. Eu vou repetir esse menos 1, tá? E aí, vem essa dica aqui, ó. Menos com menos dá mais. Então, eu faço a jogo de sinal, porque aqui eu tenho uma fração separada com parênteses, né? Eu faço a jogo de sinal. Menos com menos, mais. Mais 1 terço. E aí, a dica que eu falei pra vocês é essa aqui, pessoal, ó. Lembre-se. Toda vez que você tiver fração, e uma delas for um número inteiro, você pode colocar um embaixo, se não tiver denominador. Aí, você faz isso, ó. É uma regrinha bem direta. Multiplica os denominadores, ó. 1 vezes 3. 3. Coloca aqui. E aí, eu vou multiplicar cruzando, ó. Menos 1 vezes 3. Vai dar menos 3. Eu coloco aqui. Esse mais, ó. Eu vou colocar aqui. E vou fazer 1 vezes 1. E vai dar 1. Ou seja, o resultado aqui, ó. Menos 3 com mais 1. Vai dar menos 2 sobre 3. Essa aqui é a resposta da letra A. Certo? Então, o resultado aqui, pessoal, é menos 2 terços. Tá bom? Essa é a resposta. Agora, vamos pra letra B. Desculpa aí. Vou fazer aqui, ó. Letra B. Aqui embaixo também dá pra fazer. Mas eu prefiro fazer aqui. Pra B. Ó. Eu vou calcular da mesma forma. Vou calcular 2 elevado a menos 4 primeiro. Depois eu calculo 4 elevado a menos 2. E depois eu resolvo o que tá dando parênteses. Depois eleva a menos 1. Tá bom? Então, ó. 2 elevado a menos 4. De forma bem tranquila, eu posso fazer assim, ó. Inverte. Lembra que aqui tem 1, ó. Inverte a base. 1 vai pra cima. O 2 vem pra baixo. Era menos 4. Agora passa a ser 4. E aí é só calcular. 1 sobre 2 multiplicado por ele mesmo. 4 vezes, ó. 1 sobre 2. Vezes 1 sobre 2. Eu vou repetir essa multiplicação 4 vezes. Porque o expoente é 4. Tranquilo? No numerador, pessoal. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. Vai dar 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Então, aqui já foi. O resultado aqui do primeiro cálculo é 1 sobre 16. Este aqui. Vamos agora para o segundo cálculo. 4 elevado a menos 2. Tá bom? 4 elevado a menos 2. De forma também bem tranquila, ó. Lembre-se que aqui embaixo tem 1. Se aqui tem 1, a gente investe, né? 1 vai pra cima. 4 vai pra baixo. O expoente, que é menos 2, agora passa a ser 2. E aí é só fazer 1 sobre 4 multiplicado por 1 sobre 4. Bem tranquilo. Beleza? Agora é só fazer. 1 vezes 1, dá 1. 4 vezes 4, 16. Deu o mesmo valor que em cima, tá, pessoal? 1 sobre 16. Pra finalizar, eu já vou colocar até aqui, ó. Tá? Separa um pouquinho a conta aqui. Letra B, né? Continuando letra B aqui, viu, pessoal? Aí eu vou colocar 1 sobre 16 aqui, ó. No lugar de 2 elevado a menos 4. 1 sobre 16. Isso aqui está entre parênteses, viu? Mais, esse mais é esse mais aqui, ó. 4 elevado a menos 2 também dê 1 sobre 16. Eu coloco 1 sobre 16. E tudo isso, pessoal, está elevado a menos 1. Olha aqui, ó. Menos 1 aqui, ó. Aí eu vou somar essas frações. Só que aqui é bem tranquilo, ó. Toda vez que eu for somar frações e elas tiverem o mesmo denominador, eu conservo o denominador, ó. Eu vou repetir o 16, ó. Aqui tem 16, aqui também 16. Repete o 16 e soma os numeradores, ó. 1 mais 1, 2. Então, ficou 2 sobre 16 elevado a menos 1. Só que como o expoente aqui está negativo, eu vou inverter, tá? Eu vou colocar aqui, ó. O 16 vai para cima e o 2 vem para baixo, tá? E o expoente, que era menos 1, agora passa a ser 1. E aí, de forma bem tranquila, pessoal, ó. Posso dividir, ó. 16 dá para dividir para 2? Dá. Então, quando puder dividir, vocês dividem e fica melhor. Divide primeiro e depois calcula a potência, tá bom? Ou então, vocês podem fazer, ó. 16 sobre 2 elevado a 1 dá o próprio 16 sobre 2. E agora, para finalizar, 16 dividido para 2 vai dar 8. Essa é a resposta. Tá bom? Então, aqui, ó. Esse resultado aqui vai ser 8. Ok? Isso aí. Vamos para a próxima questão. Ok. Questão número 9 agora, pessoal. O que é que diz aqui, ó? Escreva cada uma das seguintes expressões na forma de uma só potência. corrigir somente a letra A, B e C. Que foram justamente as que eu pedi para vocês fazerem na segunda-feira, tá bom? Aí, após corrigir, aí vocês vão fazer na aula de hoje a letra D, E, F, G e H, tá bom? Então, vamos começar aqui. Letra A, bem tranquila, ó. Vou fazer aqui embaixo. Letra A. É 7 elevado a 11 multiplicado, ó, por 7 elevado a menos 8. Pessoal, veja só. A questão pede para transformar em uma só potência aqui. Tá vendo? Em uma só potência, ó. Escreva cada uma das expressões em uma só potência. Ou seja, aqui a gente tem duas potências, ó, 7 elevado a 11 vezes 7 elevado a menos 8. Vamos transformar em uma única potência. Como aqui é a multiplicação de potência de mesma base, quem é a base aqui? É 7. Então, o que a gente faz? Repete a base, que é 7, e vamos somar os expoentes. Então, aqui, o primeiro expoente é 11, mais, a gente vai somar. O segundo expoente é menos 8. Então, eu vou colocar entre parênteses, ó. Menos 8. E aí, vamos seguir a conta, ó. Vou repetir o 7, que é a base, ó. Vou fazer essa continha aqui, ó. Repete o 11. E aí, pensa, ó. Mais com menos vai dar menos. Então, menos 8. E aí, para finalizar, vou repetir a base, que é 7. Vou fazer 11 menos 8 dá 3. Então, essa é a resposta. Uma só potência. Então, 7 elevado a 11 vezes 7 elevado a menos 8, eu posso escrever com uma única potência, sendo 7 elevado a menos, ou 7 elevado a 3. Tá bom? De forma bem direta, pessoal, você poderia fazer assim, ó. Repete o 7. Se as bases são iguais, repete o 7 e faça isso, ó. 11 menos 8, 3. Tá? Então, vamos agora à letra B. A letra B é bem tranquila. Dá para fazer até aqui mesmo. Vou fazer ela aqui, ó. Dá para fazer tranquila. Lembre que aqui, ó, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 5. Como aqui é divisão, na divisão de potência da mesma base, a gente repete a base, que no caso é 2, e diminui os expoentes. Como aqui é 4, você vai colocar 4, o expoente primeiro, tá? Primeiro tem que colocar o expoente da primeira potência, menos o expoente da segunda potência, que é 5. Aí, eu vou repetir a base aqui, que é 2. Vai ficar assim, ó. 4 menos 5 vai dar menos 1. Então, fica 2 elevado a menos 1. Tranquilo? Essa aqui já é a resposta. A letra C também é bem direta. Dá para fazer até aqui, ó. Toda vez que você tiver, pessoal, uma potência elevada a um expoente, que é esse caso aqui, ó. Você tem 8 elevado a menos 1, aqui já é uma potência. elevada a um expoente, você faz assim, ó. Repete a base para transformar em uma única potência. Você repete a base inicial, ó. Repeti o 8 aqui. E eu vou multiplicar esses expoentes, ó. Vou fazer menos 1 vezes 5. Vou multiplicar os expoentes. E menos 1 vezes 5 vai dar menos 5. Pronto, acabou. Só isso. Tranquilo? Então, letra A, B e C estão respondidas. Certo? Vamos agora para a próxima questão. Questão número 11, pessoal. Aqui, ó. Escreva cada fração na forma de uma só potência, tá? Então, aqui também é para escrever na forma de uma só potência. E aqui é para corrigir, ó, todas as questões, ó. Todas. Então, tranquilo também, ó. Ela parece com a que a gente acabou de fazer de divisão de potência, né? De mesma base. Só que aqui a divisão está com uma barra, né? Então, aqui eu tenho o quê? 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado a menos 4. Aí eu tenho duas potências dividindo. A questão pede para transformar em uma só potência. Como é que a gente faz? Bem tranquilo, ó. Repete a base. Observe que a base aqui é 10. Então, eu vou repetir a base e vou diminuir os expoentes, pessoal. Então, eu vou colocar aqui o primeiro expoente é menos 2, menos o segundo expoente, que é menos 4. Então, ó. 2 menos 4. Sempre tem que colocar entre parênteses aqui, ó. Porque, ó, a forma é repete a base e diminui os expoentes. O primeiro expoente é menos 2. Aí eu vou colocar menos o segundo expoente, que é menos 4, tá bom? Agora vamos fazer a regrinha, né? Eu vou repetir o 10. Vou fazer essa continha aqui, ó. Menos 2 eu vou repetir. E vou fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar mais 4. Para finalizar, vou repetir o 10. Vou fazer essa continha, ó. Menos 2 com mais 4 vai dar mais 2. Tá? Se você colocar mais 2 ou 2, é o mesmo resultado. Então, aqui já é a resposta, ó. Ou seja, a gente transformou em uma só potência. Tá bom? Vamos agora à letra B. Bem tranquilo também, ó. A base é 5, repete, e diminui os expoentes. O primeiro expoente é 6, menos o segundo é menos 1. Então, menos, menos 1. Esse menos aqui, ó. Não, é esse menos aqui, tá? Esse menos aqui é da propriedade. Repete a base, diminui os expoentes. Então, vai ficar 6 menos, menos 1 aqui embaixo. Eu vou repetir o 5. E vou fazer essa continha. Repete o 6. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 1. Ou seja, vai ficar 5 elevado a 6 mais 1, 7. Essa aqui, pessoal, já é a resposta. Tá bom? Vamos agora à letra C. A letra C, vou ver se dá pra fazer aqui, tá, pessoal? Vou puxar um pouquinho, mas acho que dá pra fazer. Ó, repete a base, né? A base é 2. Repete a base e vai diminuir os expoentes. Então, vai ficar menos 3 aqui, ó, menos o 2. Então, ó. Por que que aqui não ficou menos, menos, entre parênteses, igual a essas outras aqui, pessoal? Porque aqui, ó, o primeiro expoente é menos 3. Aí, menos o segundo é 2. Então, ficou menos o próprio 2. Certo? Agora, é só repetir a base aqui, a 2, e fazer essa operação aqui do expoente. Menos 3 com menos 2, pessoal, dá menos 5. Tá? Então, menos 5. Aqui é a resposta também. Bem tranquilo. Beleza? Vamos agora à letra D. Ó, repete a base, que é 3. E vamos diminuir os expoentes. O primeiro é 7, menos o segundo, que é 10. Então, vai ficar assim, ó. 3, que é a base. Repete. 7 menos 10, dá menos 3. E aí, acabou a questão. Só isso. Tranquilo, pessoal? Então, bem simples. Vamos para a próxima questão, né? Então, a questão 12, pessoal, e última, o que é que diz aqui, ó? Transforme cada expressão em um produto ou em um quociente de potência, tá? Corrigir a letra A, B e C, ok? Então, vamos lá. Primeiro, transformar em uma única, em um produto de uma potência, é bem tranquilo, pessoal. O que a gente tem aqui, ó? A letra A é 7 vezes 3 elevado a menos 2. A gente vai pegar cada número desse aqui, ó, que está entre parênteses, e elevar o expoente menos 2. Só isso. Então, ó, transforme cada expressão em um produto, ó, ou um quociente de potência. Então, aqui é um produto. O produto é multiplicação. Então, vou colocar aqui na frente, ó. Eu vou pegar o 7, ó. Eu vou pegar o 7 elevado a menos 2, então vai ficar 7 elevado a menos 2, vezes, tá? Ó, o vezes aqui. 13 também, eu vou elevar ao menos 2, que está aqui. 13 elevado a menos 2. Acabou. Só isso. Aí, se a questão der a expressão dessa forma aqui, ó, e pedir para você transformar para a forma de, né, de uma só potência, com um só expoente, você vai fazer essa forma. Tá bom? Aqui tem um só expoente, transformamos em 2. Se tivesse 2 expoente, poderia transformar em 1 dessa forma, voltando, né? Então, vamos à letra C agora. O que muda é que aqui é a divisão, ó. Então, vou pegar 9 e elevar a menos 3, ó, dividido, tá, por 5, que é o próximo número, também elevado a menos 3. Acabou. Só que eu poderia escrever isso aqui dessa forma, ou então, ó, poderia escrever assim, ó, o 9, ó, menos 3 em cima, dividido, ó, por 5 elevado a menos 3 embaixo. Poderia fazer assim também. Então, dessa forma aqui, ou assim, está correto, tá bom? E a letra C vai ficar assim, ó, lembre que aqui tem um expoente, ó, uma potência, né, com um expoente menos 1 elevado a 2. Então, aqui é chamado potência de potência. Eu posso escrever, ó, 2 aqui, e aqui eu já vou ser um pouquinho mais direto. Eu vou pegar o menos 1 e multiplicar por 2, ó, que é potência de potência. Na potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes, tá? Então, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Vezes, ó, esses vezes aqui, vou repetir o 5. Fazer a conta de novo, ó, o expoente do 5 é menos 2. Menos 2 vezes, ó, 2 vai dar menos 4. Então, tá aí a resposta também, tá bom? Então, agora é com vocês. O restante que ficou aí, vocês vão responder, baseado nessa aula, ok? Então, até mais, um abraço e sucesso aí pra vocês, tá bom?